Depois da última live de Estambulgaz, eu resolvi fazer a parte 2, só que porém diferente, eu acho. Bem, eu tava pensando que não ia tá só eu, como também o Isaac e Bob. Então, será que vai dar certo? E eu tenho um aviso pra vocês antes de finalizar. Então, esse vídeo, galera, esse daqui, então, esse vídeo vai falar o que o meu canal, galera, sabe? Esse canal aqui, o canal do MozaSol, que é o meu canal, então, ele pode falir em 14 dias pra frente. Então, 14 dias no futuro, o canal pode acabar. E se você quiser entender mais, clica nesse vídeo e confira, e vocês vão ver tudo ditado. Bom, esse foi o aviso.